É uma tenda de animais resgatados. É muito pequeno. E ele vai ficar muito grande? Depende de quanto vai amá-lo. Alguma coisa aconteceu com ele? Você acha? Ele tá do tamanho de um hipopótamo. Em dezembro, tem um comigo. Um filme... Clifford. Que terá... Música... Gostosuras. Ele come que nem um animal. Ele é um animal. Eu estou falando dele. O quê? Magia. Pois sequer só pode ser um feiticeiro. Mas foi o seu amor que o deixou tão grande. Salta! E não esqueça de decorar a árvore. Ah, eu não quero estar perto no número dois. Clifford. O Gigante Cão Vermelho. Em breve nos cinemas. Tchau. Tchau. Tchau.